A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, realizou a abertura do programa de visitação técnica Conhecendo o STJ. O objetivo é aprofundar conhecimentos teóricos e práticos sobre a estrutura e funcionamento do tribunal para estudantes de direito. Tenho certeza que eles vão sair daqui ricos em conhecimento e muito mais empolgados de continuar. E o que é mais importante, eles levam para os seus estados, para os seus colegas, esses ensinamentos. Em sua 12ª edição, cerca de 400 estudantes de todo o Brasil participaram do programa de visitação técnica, que é desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Pessoas. O tribunal ganha porque acaba sendo mais divulgado em todo o Brasil, mas eles também ganham muito conhecimento e é uma aplicação prática do direito de uma forma mais concreta. Durante a semana, os alunos irão visitar as sessões de julgamento e vão assistir a palestras sobre o funcionamento da corte e as unidades judiciárias. O Jackson, que acabou de se formar no Rio de Janeiro, está ansioso para botar em prática o que aprender por aqui. O STJ me encanta por ser, como o nome já diz, o superior tribunal, é um tribunal da cidadania. Eu pretendo aprender na prática e surgir a oportunidade de aplicar um pouquinho, fazer um pouco na simulação ali. Mas é trazer mesmo um aprendizado para mim, para que posteriormente possa aplicar. Já a Bruna espera, quem sabe, trabalhar aqui como servidora ou até mesmo ministra. A gente aprende um pouco na teoria, a gente não sabe como é nos poderes internamente. E ter essa troca de ver como funciona cada um dos três poderes é muito interessante.